Se for quem me dera, deixei-lhe a guitarra ao lado, morrer a cantar um fado, como morreu a severa. Deixei-lhe a guitarra ao lado, morrer a cantar um fado, como morreu a severa. E se siga na bairrista, foi a primeira fazista, segundo o ex-seri. Que enquanto a vida durou, cantou-se o meu amor, foi cantadeiro mulher. Que enquanto a vida durou, cantou-se o meu amor, foi cantadeiro mulher. Por isso quero que a sorte, que possa igualar na morte, esta artista de outras eras. Quero ser também bairrista, e sempre sempre fadista, como a Maria Segara. Quero ser também bairrista, e sempre sempre fadista, como a Maria Segara.